Este é o fim da segunda e última sessão de classificação e finalmente podemos ver as posições no grid para o grande prêmio de amanhã. Salve rapaziada, estamos no circuito de Kimi Ring, onde a etapa da Finlândia do campeonato de Moto 2 já vai começar. Temos uma multidão impressionante aqui hoje apesar da chuva, isso mostra como este esporte é popular. Estamos indo para o grid da Moto 2, onde engenheiros e mecânicos ajustam os últimos detalhes antes do começo da corrida. Os pilotos terminaram a volta de aquecimento e já estão alinhados no grid de largada. Só faltam mais alguns segundos para o começo do grande prêmio da Finlândia. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?